Classe média, nota 10, branquinha Cabelo liso, olho verde, saradinha É, é seu modelo que você seguiu Na sua mente ali é nada de tanto assistir Malhação na sua casa enquanto a realidade Prova pra você que isso não é nada Quem te disse que o Brasil é assim? Abre os olhos, o Brasil não é assim? A TV mostra o que vende Classe média na novela é o que aparece Quer roupinha só de marca e de grife Quer cartão desbloqueado sem limite Mas quando chega a fatura então desiste E parcela 12 vezes da xilique Você é tão fútil Que até dá dó Se faz inútil Quando cisma de pensar Meus parabéns Por desperdiçar Seu tempo útil Com nada que presta A escrava da malda Quer ser patricinha Usarra e ban se sentia riquinha Cortou o cabelo Igual a mocinha Mas volta pro tanque Maria, Maria Tenho dó até de olhar Na cabeça não tem nada Pensou será esse o fim da nossa molecada? Tenho dó até de olhar Na cabeça não tem nada Pensou será o fim da nossa, nossa molecada? Eu digo qual é? Qual é? Quem ela pensa que é? A juventude é tão inútil quanto a TV já é Eu digo qual é? Qual é? Quem ela pensa que é? A juventude é tão inútil quanto a TV já é Você é tão fútil Que até dá dó Se faz inútil Quando cisma de pensar Meus parabéns Prosperdiçar Seu tempo útil Com nada que presta Olá, meu nome é Thiago Leonardo E você acabou de assistir uma das minhas versões Se você quiser assistir outra versão desse mesmo artista Clique aqui Se você quiser conhecer o meu canal no YouTube E conhecer outras versões Clique aqui E caso você tenha curtido Não se esqueça de se inscrever no meu canal Até mais Beijo E aí E aí